Isso é Icarugã, DJ Arrocha Estúdio, o Morave Pernambuco Por que você desaparece? Minhas mensagens não respondem mais Pra você eu fui só um peguete Seu lanchinho tanto fez ou tanto faz Não fica com raiva, me inventa desculpa Foi sua culpa que a gente terminou Por favor me atende, aperta o dedinho E não me diz que acabou É melhor ficar comigo, se não vou com meus amigos pro bar Você não vai gostar No isquiminha, na balada, eu pegando a mulherada E você só novela e sofá É melhor ficar comigo, se não vou com meus amigos pro bar Você não vai gostar No isquiminha, na balada, eu pegando a mulherada E você só novela e sofá Só novela e sofá Por que você desaparece? Minhas mensagens não respondem mais Pra você eu fui só um peguete Seu lanchinho tanto fez ou tanto faz Não fica com raiva, me inventa desculpa Foi sua culpa que a gente terminou Por favor me atende, aperta o dedinho E não me diz que acabou É melhor ficar comigo, se não vou com meus amigos pro bar Você não vai gostar No isquiminha, na balada, eu pegando a mulherada E você só novela e sofá É melhor ficar comigo, se não vou com meus amigos pro bar Você não vai gostar No isquiminha, na balada, eu pegando a mulherada E você só novela e sofá Sou novela e sofá E o parceiro então tá lá E de Alcha Mix, o Moral de Pernambuco É rico de Luquês, show! Isso é Ricardo Gão E de Alcha Suido, o Moral de Pernambuco Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raivas andam lado a lado Bota retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raivas andam lado a lado Bota retratos e quadros, tudo quebrado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela DJ Arrocha e surdo Morado, pé, namorco, papá Isso aí, cada lugar Dove indiferente Isso aí, cada lugar Boa, vazia, solidão, confia Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Depois que me usou Agora você vem querendo oficializar O pazinho fechou A balada acabou É lo que tá, meu coração já E vai sofrer E vai sofrer E vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair Por aí Sem mim DJ Arrocha e surdo Ou mora de Pernambuco, papá Boa, vazia, solidão, confia Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Depois que me usou Agora você vem querendo oficializar O pazinho fechou A balada acabou É lo que tá, meu coração já decretou Vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim E vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Sérgio Se é Ricardo Vão Novo de Ferré Didi Alce Estúdio Vou parar de Pernambuco Isso aí, Cadujão Meu pedaço de corpo, te beijo colado, vem dançar comigo Quero ser o teu namorado, ficar do seu lado, falar do ouvido Que você é a mais bonita, pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, mas desse baqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de corpo, te beijo colado, vem dançar comigo Quero ser o teu namorado, ficar do seu lado, falar do ouvido Que você é a mais bonita, pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, mas desse baqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Isso aí, Caduquim É rir de que tu queres Show Meu parceiro Alex C.D. Sanharó Isso aí, Caduquim Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Tocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar em sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Se você me ouvir Te amo por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro Você me ouvir Te amo por um segundo Vai achando o que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes no quarto Você vai me ouvir Te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes no quarto Você vai me ouvir Te amo por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa aí, caixão Ajean ao cham Rosie O normal do imperditor Sou vida em feré Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconda tuas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se perdoou e se apaixonou Diz que eu sou seu passadebo Passadebo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passadebo Passadebo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Vou passar a vida toda Pra quem era só o esqueminha Um lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde das tuas amigas Só quer me amar o sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou e se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar a vida toda Isso é Ricardo Grão Pia Rocha, Mix, Estúdio Moral, Pesqueiro, Pernambuco Corvo indiferença Isso é Ricardo Grão Tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, bate e deixa louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, fumar de meu benzinho E deixar louca puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, fumar de meu benzinho E deixar louca puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebê, o que eu faço com você bebê DJ Alche Estúdio, como alto em Pernambuco Isso aí, Cardugão Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro Perdido seus olhos, me enfeitiçou Embaixo do lençóis, essa morena deu chuva Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro Perdido seus olhos, me enfeitiçou Embaixo do lençóis, essa morena deu chuva A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é chuva A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é chuva Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro Perdido seus olhos, me enfeitiçou Embaixo do lençóis, essa morena deu chuva Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro Perdido seus olhos, me enfeitiçou Embaixo do lençóis, essa morena deu chuva A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é chuva A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é chuva Deixou o vaqueiro perdido de amor Deixou o vaqueiro perdido de amor Deixou o vaqueiro perdido de amor É poeirão que sobe, a novinha desce Muito louca, vai dançando na caminhonete A mente sonha no paredão, que o piseiro é gostoso Toda vez que ele acaba, repete de novo É poeirão que sobe, a novinha desce Muito louca, vai dançando na caminhonete A mente sonha no paredão, que o piseiro é gostoso Toda vez que ele acaba, repete de novo Amanhecendo um dia, na fazenda Na casa de taipa, vai mudando a cena Ela fecha os olhos, vem beijando a minha boca E quase que pirei, quando tirei sua roupa Não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para Vem por cima do vaqueiro, que o piseiro tá gostoso Não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para Vem por cima do vaqueiro, que o piseiro tá gostoso É poeirão que sobe, a novinha desce Muito louca, vem dançando na caminhonete Aumenta o som do paredão, que o piseiro é gostoso Toda vez que ele acaba, repete de novo Amanhecendo um dia, na fazenda Na casa de taipa, vai mudando a cena Ela fecha os olhos, vem beijando a minha boca Quase que pirei, quando tirei sua roupa Não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para Vem por cima do vaqueiro, que o piseiro tá gostoso Não para, baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para, baby, não para Vem por cima do vaqueiro, que o piseiro tá gostoso Vem por cima do vaqueiro, que o piseiro tá gostoso Só você, o meu coração te ver Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Ou seu beijo, só você que tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Vou com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Só você, o meu coração te ver Aquele beijo, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, baby, volta, neném Se não for você, não vai ser Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado, bem animado